575 gemas Hades Vamos lá Hades, eu tenho sorte Eu não gosto mais do Hades Não veio nada 2A apenas E só tá vindo um fragmento, cara Você tá de sacanagem comigo E agora? Acho que eu vou no gêmeo, hein? Nossa, já Vamos lá, vamos lá Veio alguma coisa, só não sei o que é É ouro Vou esconder o nome aqui pra ver Veio De novo o canon Só que é o canon normal, velho Mano, outro canon Só que normal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Duas vezes o canon Só que o mesmo canon E não é o que eu quero, mano Meu Deus do céu, velho Cadê esse canon? Senhor, me ajude Tá dando dó Tá dando dó No coração Nossa, tá doendo o coração Fazer essas invocações Porque eu demorei meses Juntando eles Juntando isso aqui Vamos mais uma Veio outro Veio outro S Nossa, você vê É o canon normal de novo, cara Eu vou surtar Ah Veio o camus Veio o camus Vai dar pra oupar Dois fragmentos só do Do canon Tá vindo muito pouco o fragmento Meu Deus Eu tenho muito azar nessa vida Veio mais um S Acho que eu tô com sorte de vir S Só que Não é O canon que eu quero, né Vamos lá Vamos lá O canon, o canon, o canon Veio o mu E três fragmentos Mano, eu acho que não tem nem dez ainda Pra você ter noção Vamos lá, mais uma Veio o outro Caraca, tá saindo um S pra cacete Mas não é nem um S que eu tô querendo Vai lá Canon, 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 Canon Ah, meu Deus Ronald veio o canon de novo Só que é o normal Três Do normal, velho Eu não quero o normal Meu Deus Eu não quero o normal Mano, eu não quero Eu não... Velho, eu não quero o normal Eu quero o novo Meu Deus Mais uma Mais uma Vamos lá Preciso do canon Não vai vir nenhum desses Acho que já gastei bastante aqui já, hein Tô com 500 Tô com 500 Meio um S de novo E agora eu continuo Ahn... Raspando sem Xion? Vamos no Xion Meu Deus Velho Mano do céu Vou ter um ataque cardíaco aqui Não Ainda não Calma Vamos ver Vamos Xion Eu preciso de personagem bom Nossa, não veio nada Não veio nada, 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 nada Veio... Veio um fragmento e um cavaleiro A Tá Vai até 2,90 Que hoje Talvez seja no último dia de jogo Até 300, tá? Aham, entendi Olha isso Só cavaleiro B Meu Senhor E agora? Né... E agora? Qual que eu vou? Vamos... Cadê Afrodite? Achei Vamos lá, vamos lá Meu Deus Meu Deus O pessoal atirando os cavaleiros S E eu aqui Mano... Como é possível vir 4 Que não de cavalo marinho? Como é possível? Não, não veio não Calma aí Mas já veio isso tudo Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, nada de novo Mano, por que tá vindo só um fragmento? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos no Andromeda Tô sentindo Vai Andromeda Calma Nenhum de novo Meu Deus Você demora uma vida Você demora uma vida Juntando um fragmento E nada Quer dizer... Esse negócio aí E agora? Qual que eu vou? Vamos lá É... É... O G não é o único que tá vindo um S, né? Vamos torcer pra continuar vindo E não veio o S Nossa, eu tô ficando triste pra cá Mano... Vem o Canon Mano... Eu tô gastando que nem burguês safado Mano... Como que não tá vindo esse Canon Senhor Nada de novo Meu Deus Vamos... Agora veio um S Mas peraí, vamos ver Nossa, vinha outro Canon de Cavalo Marinho Nossa Miu de Patron Veio o Miu Tinha Só que eu não peguei ele por... Eu peguei ele por fragmento É o louco Eu uso ele Todas as partidas Ah, veio o Miu Mas... Tipo... Preciso do Canon Quero o Canon E tá vindo tanto pouco fragmento Tanto Tá vindo muito pouco Vamos ver Mais nada Olha, já foi... 200 praticamente Mais dele faz 200 É, veio Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Posso... Peraí, eu vou continuar no James, né? É o único que tá vindo Passar Tome... Que eu achei É, achei Tô com 43 Vamos... É, eu já fiz 200 Eu fiz 206 Mais 10 invocação Dá 300 Senhor, me ajude, senhor Nunca fiz tanta invocação Nossa 10, não vi algum fragmento sequer dele Acho que eu vou ter que continuar nos gêmeos Porque, tipo, não tá vindo nenhum Vamos lá É Ah, veio pra mim Veio pra mim Ah, veio o Wiki Nossa, eu pensei que não ia vir ninguém, não Porque, tipo, cliquei e ficou tudo parado Esse aqui foi na Cassiopeia Vamos andar, espero que venha Não, né? Eu não Isso, acho difícil vir mais um Não, não veio nenhum Nossa, olha o cara pegando outro canon E eu não pegando um canon nenhum E agora, quem que eu vou Vamos lá, gêmeos Vamos lá, gêmeos Eu nunca gostei tanto do Cicinho Pelo amor de Deus, me ajude Ai, o cara pegou 2 Nossa senhora Eu queria um só Ah, tá Apareceu duas vezes Aí, ó Vem A, mas não vem S Eu preciso de S Ah, apareceu, hein Vem mais um S Quem será que é? Quem será que é? Ah, é É o grande mestre Ah, é ele Que droga Eu queria Mano, vem o canon O canon de Cavalo Marinho Grande mestre E não vem quem eu quero Tipo, se tivesse pelo menos o Saga Que até hoje eu tenho Saga Mesmo jogando Quase um ano já esse jogo Eu não tenho Saga até hoje Mas não vem Não vem nada Ah, é, mas 30 invocação Eu chego nos 300 Nossa, cara Fazer tudo isso aqui Nada de novo Mais uma em gêmeos Aí eu vou trocar Ai, vamos lá Não veio nada De novo E agora Quem que eu escolho? Um de sorte Preciso de sorte Cara, eu já vou chegar em 300 Mais uma em 300 Ó, vai ser um S, hein Vai ser um S meu Ah, mano Máscara da morte Ninguém gosta de você Máscara A gente gosta do Money Gold É dele que a gente gosta Não Isso aqui é o Máscara da Morte Lá do Clássico É que eles Eles são bem parecidos E agora Deu 300 Será que eu continuo? Vamos ver quantos fragmentos eu tô Vamos ver Vamos ver Quantos que falta É, deixa eu ver Deixa eu ver Cadê ele? 60 Não tá Aqui 68 Aí o cara pegou outro Cannon Senhor Como eu posso ter tanto azar É, eu tô jogando E pra mim não vem Aí eu pisco Aí pra eles vem Vou jogar no Shiryu Aí, outro Cannon de Gêmeos Vamos lá Eu preciso de um Cannon de Gêmeos Meu Deus Tô cansado de ficar pra trás Ah, já veio o Poseidon Nossa, primeiro SS que eu tiro Ó, até agora veio o quem? Três Cannon Normal É, um Iki Divino O Mu O Camus É, o Miu E o Poseidon Esse aqui foi do Dragão Dragão da Sorte Vamos mais um no Dragão da Sorte É, não é mais tão da Sorte, não Não veio nada Ó, já tô em umas 70 invocações Por aí Ó, veio mais um, hein Vamos lá Cannon Eu quero o Cannon 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 Porque não A Ioria A Iolus Quer dizer Mas o Dragão tá bom O Dragão veio dois já Ai, vamos 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 Nada de novo Só mais uma no Dragão E eu vou embora É, o Serpentário deve ser tão forte Nossa Pelas histórias que contam Ele vai ser bem óbvio Vamos ver Saiu mais um Vamos Cannon Aparece Cannon Ó, Orfeu de Lira Aí sim Eu não tinha ele não Temos que eu lutei que é bem chato É, a questão é upar, né Só isso que falta Todos os personagens agora precisam bastante livro Todos Eu fui Eu tô no Cefio aqui Que você falou Vou mais uma dele É, agora não vem Vem uma só Não, eu posso nunca ver Só veio 3A Ah, tem que 250 invocações agora Vamos lá no Gêmeos pra ver Não, não veio nada no Gêmeos Vai mesmo Eu vou fazer as 450 Aí o resto é mais Vamos no Câncer Nem pra pegar um Câncer presta Eu peguei o de Câncer também, né Deixa eu ver quantas invocações eu fiz até agora Nossa, acho que já deu as 300 É, deu 300 Pra 450 Falta Mais 44 invocações É, eu vou testar Vou ir só mais 4 vezes, né Mano, como pode gastar tanto e não vir, velho Nossa, eu gastei muita Isso, veio mais um E agora Vai, vai Que não Que não Que não Que não Que não Cadê você Que não Aldemar Agora eu não quero mais No começo do jogo Pra mim ele é o Deus Agora Ah, mano Podia ser pelo menos o Saga, né O Saga eu quero Nossa, mano Que ódio O Saga eu quero ainda Nele não Ele já passou do ponto Ai, 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 ai E agora? Vamos no Capricórnio Capricórnio é o da sorte Não, não é Só mais uma Agora falta 450 E agora? Qual que eu vou? É a última Sirene? Nem sei onde fica essa Sirene, sirene Aqui, achei Sirene Nem sei quem que é esse cavaleiro Ah Sorento Ih, não veio nada Ó Sobrou 200 invocações Pra mim Deixa eu ver quantos fragmentos Que eu tenho nele Pelo menos Pelo menos Agora eu vou poder Upar o Cannon, né Vai ficar upado Pra caramba Que veio logo 4 dele Dividir pra colocar pó Aquele pózinho Olha isso Olha isso Falta só 20 Pro Cannon Ah, acho que eu vou fazer mais invocação Falta Fragmento 16 Na verdade Ah, mas foi triste demais Gostar 60 gemas As minhas 60 gemas, né Você pegou com uma Eu não quero papo contigo É, mas mesmo assim Vamos lá Vamos no Félix Não veio nada Vamos ver Eu preciso de 16 Agora é por fragmento Que nós pegamos 3 Por fragmento sempre Que eu não tenho sorte Pra banner Vamos lá Escolhe uma aí Cala a boca Tá bom Eu vou lá no seto Cadê o seto Cadê Cadê Aqui, achei É, duvido muito Que eu vou pegar um F E jogar nela Aí, não falei? Não veio nada Bom, agora o jeito é ir na Na coisa Deixa eu ver Já foi 10 Mais uma Nenhum? Tá bom Joguei E veio E veio Veio alguma coisa Eu pensei que nem a linha Cliquei rápido Tirei o divino Nossa A melhor Cal A melhor cal do jogo Agora Nossa, não vou ter Livrar todo mundo Que droga Ah, mano Que tristeza E agora? E agora? Dá? Nossa Nem vi Ah, agora vou ter que ver aqui Ah, mano Já saí Falta cinco Falta cinco Fragmentos Pra ele Eu vou Eu vou no Vaco do espaço Agora não vem nada Eu joguei no Vaco Errado Vem o três É só mais uma Que falta E agora? No Vaco Ou no Gêmeos? Última no Gêmeos É, tipo isso Não vai vir nada Vamos lá, Gêmeos Você É tudo por você, Gêmeos Tudo Não veio nenhum S Mais importante É os fragmentos Agora Veio um Um Agora falta um Agora eu vou jogar No Vaco do espaço Onde que eu jogo? Perto de onde? 140 40 Invocado Que triste Eu tinha 600 Ah, eu peguei É É um pouquinho E agora? Qual vai que eu escolho? Em cima É Mas embaixo eu fui Não veio nada Beleza Beleza Vai em cima Deixa eu achar Umas estrelas Por aí Achei Vamos lá Última Porque se não vier Nenhum frag O jogo está de mentira Para cima de mim Vamos lá Última invocação Três Dois Um É Não veio nenhum S Agora Vem Três Fragmentos Deixa eu ver Quantas invocações Que eu fiz Nossa Eu fiz tanta invocação Eu poderia ter feito Os clots de repé De todo mundo Olha aí 15 invocações Eu sou uma besta Olha isso Mais 140 invocações Eu levo a 20 coração Sem daquelas flor Que fica no templo Do Saga E 15 fragmentos De livro E mais 15 invocações Por mais 140 Exatamente O tanto que eu tenho Cara A vontade de fazer É bem grande Porque tipo 140 O mesmo tanto Que eu tenho Para pegar 100 Daquelas flor Do Saga 20 coração 15 fragmentos E 15 invocações O de 650 Ó Vem 100 daquelas flor 15 fragmentos De livro E 100 daquela flor Só do Saga Ó Eu tenho 146 invocações Ai cara 600 invocações Que saudade Que eu já tô Ó Eu tenho 5.040 poeiras Dá pra comprar Bastante coisa Aquela poeira lá Das invocações Eu peguei os livros aqui E sobrou 4.000 Como eu vou juntar tudo De novo Ai O ruim que o próximo É o Máscara da Morte E agora é o Keno Que eu peguei um monte De Keno Vamos ver Quantos Keno Que eu tô aqui Olha aqui Cara É doidinho Pra invocar Ó 122 fragmentos E Se eu pegasse Os 15 fragmentos Do livro Lá do Das invocações Eu conseguia Invocar Dois livros De habilidade Invocação especial Invocação especial Não Não peguei não Clique para começar a invocar Vamos lá Ai Keno Eu gastei quantas gemas 400 Não Peraí 500 Deixa eu ver Gastei 516 invocações Por ele 500 invocações E olha que tipo Nunca gastei Tanta Tanta Quanto eu gastei agora Já cheguei a 200 Mas 516 Não Nossa Foi muita Muita por ele Vamos lá Vamos invocar Do jeito Que você falou Olha Que cara Lindo Quasei Apressionar Então Foi isso Por hoje Galera Obrigado Por ter Acompanhado E no próximo Vídeo Eu vou trazer Ele Totalmente Upado Pra ver Como ele Ficou Então É isso Obrigado Se inscreva no canal Dá aquele like Pra ajudar E até a próxima Valeu